E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje aqui estamos em outro vídeo de Linas Malia 2 Randomizer, episódio 8, agora indo com tudo aqui, enfrentar a Genesis. Se você viu o episódio passado, você viu que no caso, os nossos Fubuki se fundiram e viraram um guerreiro perfeito. E eu ainda não acredito nisso, na verdade, eu vejo esse personagem, eu ainda não consigo acreditar. Mas tudo bem, o Fubuki sabe o que faz. Esse lugar aqui, ele é tipo um grande labirinto, então a gente vai ter que fazer muita coisa aqui. Inclusive, se você tem a chance de... Aqui tem alguns lugares secretos pra você pegar algumas coisas, é que é a última chance que você vai ter de poder pegar esses itens. Porque depois que você zera o jogo, você perde acesso ao mapa. Então, vai que tem alguma coisa secreta aqui, tipo um I, alguma técnica ou algo do tipo que possa valorizar. A gente tem que aproveitar... Ah, tem essa minhoca aqui. Engraçado. Mas como isso aqui é uma série, eu vou fazer questão de não ter que ficar mostrando pra vocês, porque vai ser um vai e vem chato, essas coisas vocês não iriam gostar. E eu gosto de botar apenas os melhores momentos da série pra vocês, pessoal. Então, vou dar um cortezinho aqui. Já chegamos aqui na sala dos robôs, pessoal. E é engraçado, porque como cada robô contava como um personagem à parte, a gente vai enfrentar ele já agora. Cada um é um ser humano com um corpo de robô, ou seja, fica mais uma zona de ciborgue em vez de robô, sabe o que? Robô é só um robô. Ciborgue é uma pessoa que se vira um robô, então vai ficar um negócio bem bizarro. Então, o nosso time vai ser esse aqui. O time dos robôs vai ser feito pelo... Tá, o goleiro. O goleiro é um erro. O goleiro realmente é um erro. Ele só tem... Ele tem a Dead Zone 2 e o Clone Defense. A zaga... Tá, nossa, esse cara é legal. Ele tem visual bem legal. A zaga... A zaga, ela é... Nossa, tem uma garota indígena aqui. Bacana. Tá, tem quatro zagueiros bons. E essa aqui que só é uma goleira mesmo. O meu campo... Se ela for para o ataque, a gente tem que se preocupar. Esse cara aqui do meu campo, ele vai ser um pouco complicado, porque ele tem Fire Blizzard. Essa aqui... É, o meu campo é melhor do que a... Nossa, meio... Parabéns, minha amiga, parabéns. Você tem... Você tem dois dubis muito bons, mas o teu problema é o teu ataque, porque você tem doble torneado. Como é que vai fazer doble torneado se você não tem ninguém com o Fire Tornado? Ferrou, esse time vai ser fácil. Eu pensei que ia ter dificuldade, mas aparentemente não. Aparentemente não. Vai ser Easy Peasy. Tudo bem. Tem aquela questão dos níveis também, mas nada é perfeito. Esqueci que ela tem o Water Veil, mas não foi complicado, mano. Que situação bizarra. Que situação bizarra. Foi falta! Foi falta! Como assim você... Como assim isso foi falta? Tá bom. Esse cara... Eu ia gostar de ter ele no meu time. Eu verdadeiramente ia gostar de ter ele no time. Uma pena que isso não é uma realidade. Tá bom. Você consegue roubar a bola de mim, querida? Consegue. Tá bom. Pascoal, rouba essa bola aí, por favor. Eu não sei se vai ser possível eu fazer alguma coisa aqui. Vamos ver se o Pascoal consegue. Eu coloquei... Suissei Chute nele. Eu sei que Suissei Chute é fraco, mas dependendo do goleiro pode ser útil. Se você quiser fazer uma alternativa mais ofensiva. Olha, ele vai defender com uma mãozinha só. Mas de compensação, isso aí vai chegar nos pés do Nepa que vai fazer... Talvez um cruzamento? Talvez... Tudo bem. Existe a chance de dar certo. Ela tinha Ghost Pool. Ou Doppelganger, no caso. Doppelganger eu acho que é o nome original. Então tudo bem. Tudo bem. Mano, a indígena tá... Tá sofrendo nas nossas mãos. Nossa, o Fubuki não aprendeu o Lobo Lendário. Será que só no segundo tempo? Caramba. Esse que é o problema dos níveis. Esse é o real problema dos níveis. Tudo bem. Deve ser no segundo tempo que... Tá bom. Agora sim... Agora sim o Fubuki sabe o Lobo Lendário. Mas eu não sei se sou obrigada a fazer gol. Tá. Acho que é a mesma situação que sempre se encontra. No caso, você tem que passar a bola pra atacante na hora e ele vai fazer gol obrigatório. Boa. Não! Pascual, não! Pascual, por que você faz isso comigo, velho? Tá bom. Vamos passar pro Toco aqui. Boa, Koguri. Sempre mandando bem no time. É engraçado que eu nunca fui fã do Koguri, mas nessa série ele tá sendo um espetáculo visual. Não, 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 não. Tá bom. Agora... Agora sim vai dar certo. Agora tem Lobo Lendário. Talvez eu devia ter emendado essa parte no outro vídeo. Tudo bem. A gente vai guardar todos os nossos poderes máximos pra... Pro próximo jogo. No caso, no próximo jogo a gente vai aprender a Dead Zone 2. Vai aprender mais o que, né? Eu não tenho certeza. Será que vão pular? Você vai aprender a Dead Zone 2? Ou... Ou eu tô maluco? Vamos lá, defesa. Nossa, foi a defesa toda mesmo. Tudo bem que quando eu falo defesa, não é pra vir todo mundo. É só pro pessoal ficar atento. Vamos fazer uma... Uma... Como é que eu falo? Vamos afastar um pouquinho a bola do nosso campo? Nossa, que pena que vai ser pra fora. Caraca, tu tá forte, hein, amigão? Você está forte. Quase... Mano, o encapuzado às vezes impressiona. Ele faz uns negócios que... Meu Deus. Quê? Quê? What? Eu não sabia que se você quebrasse robôs humanoides, você virava gueixa. Quê? Só me tira daqui, por favor. Tô ficando doido. Cara, você pode falar o que quiser, mas quando um jogo de Nintendo DS tenta fazer um 3D e consegue fazer, manda muito bem. Tipo nesse jogo, ou quando eles tentam fazer aquilo no Pokémon Black & White, tanto 1 quanto 2, cara. É sempre belo. O jogo, assim, do começo era meio fraquinho, mas depois que eles começaram a fazer o Sprite animado, o negócio melhorou num espetáculo... Melhorou num nível que... Meu Deus. Tá, beleza. Agora tem algum segredo aqui. A gente tem que olhar tudo pra ver se não consegue liberar uma técnica. A gente liberou uma... Liberou uma tática, isso é bom. Lembrando que eu fiquei explorando os mapas, eu consegui esse clone duplo. Eu consegui dual smash. Ou seja, técnicas bem legazinhas. Vamos olhar aqui. Porque sempre pode ter algum segredo. A gente não vai voltar aqui nunca mais. Então, vamos aproveitar e explorar o cenário. Nada... Ah, aqui, ó. Acontramos aqui um pingente. Acho que agora não tem mais nada. Agora vou cortar aqui de novo. Beleza, agora a gente vai enfrentar a Gênesis. É engraçado que esse lugar tá super tecnológico. Aí você vai ver na temporada seguinte, tá um negócio bem pé no chão. É claro que o cachorro tá por trás de tudo, né? É engraçado que tem o pessoal mega aleatório. Tem o Megane de cabelo verde, maluco da Ocult, só que de cabelo verde também. A gente tem a Haruna e o Megane no time. E é claro que todos estão sendo controlados por um cachorro. Esse que é o foda. O foda não é ter o Megane e a Haruna no outro time. O foda é eles serem mandados por um cachorro. E esse cachorro é o seu pai da Hitomiko. Da Hitomiko que é só um cara de óculos aleatório. Lembrando que eu não gosto de usar o Fubuki no ataque. Pra mim ele é um bom meio campista nesse jogo. Então eu não vou utilizar ele no ataque. O ataque vai voltar ao encapuzado. Infelizmente eu vou ser obrigado a usar o Endo no meu campo. Ou seja, eu tô com um a menos jogando aqui. Mas eu tô com dois a menos porque, tipo, usar o meu Endo já era ruim no gol. Mas usar ele no meu campo vai ser pior ainda. O Fubuki ele vai tá bem aqui. Infelizmente o Yakuza não vai poder participar. Mas já é uma pena. Pensando bem... Pô, mas de um ruim que o... Caramba... Vai ficar eles dois aqui? Eu vou tirar acho que o Tsunami. O Koguri fica. O meu campo vai continuar assim mesmo. O ataque vai ser focado pelo Goenji, o herói, o encapuzado e o Nepa. O meu campo vai ser do Pasqual, da Toko, do Endo, infelizmente, do Fubuki fundido. E aí o pessoal... O Ian... É Ian na verdade, mas o Ian vai ser isso. Vai ser o Koguri. Nossa, o Koguri não aprendeu nada ainda na outra versão dele. Dá bem que a gente não tá utilizando essa merda. Ignora, não quero saber. O goleiro, ele aprende apenas... Pum de fogo. Ele é nível 59. Eu já enfrentei times de nível 70, 80 nesse jogo. Eu consegui ganhar. Então eu acho que eu tô preparado bastante. O Hiroto de óculos tem Suissei Chute. O outro tem Tarzan Kick, meu Deus. Acho que vai ser justo dessa vez, porque a gente não tem nenhum... Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, né? O time tá nível 59, já enfrentei times mais fortes. Mas não sei se... Não é garantia que a gente vai conseguir, né? Manda pro Goenji. Isso. Tudo bem. Tá um pouquinho aqui pro lado. Vamos usar a nossa nova técnica, pessoal. Se o Dual Strike era a melhor técnica que o Pascoal... Nossa, a próxima técnica vai ser melhor ainda. Cosmic Blast, ó. Com o Nepa. Uma técnica com o Pascoal, outra técnica com o Nepa. Nossa, a camisa tá toda ferrada, velho. A camisa tá... A roupa tá toda ferrada. E ele usa... Nequetipante. Ah, velho. O que que eu deveria fazer? Boa, já... A roupa do Megane. Muito bom, hein, Capuzado. Muito bom. Será que é pra usar o Kiddo? Porque nessa fase da história é mais ou menos que era pra usar a Death Zone 2. Vamos tentar, né? Warp Drive. Faz sentido. A garota Emo consegue roubar. É a tua chance, Fubuki. Por sorte, a Genesis não tá sendo um... 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 Um time difícil. Goenge. Preciso cruzar pro Nepa. Ele que tá sendo fortemente... Defei... Isso! Exatamente isso! O jogo tá me obrigando a usar a Death Zone 2. Vai fazer gol, né? Não é possível. Ó, Death Zone 2 com o Endo. E com quem mesmo? Nossa, nem vi quem era. Eu realmente não vi quem era a outra pessoa que a gente usou. Ah, ele defendeu? Que... Eu não sabia que isso era pra acontecer. Vamos lá, Lobo Lendário. Ele vai defender de novo? Ainda vai defender com a Prokion Neto? Não entendo. O jogo tá tentando me testar, né? Tá, agora é a parte que o Tachimukai aprende... Aprende a... O Bug enterrando? Ah, não. Mas a gente enterrando, não. Pelo amor de Deus. Defendeu? Meu Deus do céu. Você é... Você é horroroso. Meu Deus do céu. Eu tô com medo desse Tachimukai. Tá bom. Agora vem a técnica mais forte. Sabe por que que antes a técnica era com a... Com o Megane e com a Haruna? E agora magicamente é com... Com esses outros dois. Agora, do nada, o Megane foi investido pelo gordão. Qual a explicação momentânea pra isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus, tu é muito feio, cara. Eu sei que julgar a aparência é errado, mas quando você... Que isso, cara? Eu tô com medo desse Tachimukai. Mano, dele é que trioquista. Trioquista, cara. Como é que você respeita um cara que se chama trioquista? Qual a sua nome? Ah, meu nome é trioquista. Prazer. Mano, agora... O jogo também não me ajuda. Porque eles botam numa situação horrorosa pra conseguir defender. Pelo menos vai ser fora. Aleluia. Cara, será que a gente consegue fazer mais um... Mais um chute? Tem o Wendt ali que vai estar moscando. A gente não vai conseguir, não. Só um segundo tempo agora. Eu nem sei porque eu despedicei técnica. Quando vai fazer o gol? Nossa. Vocês viram que eu mirei pra fora, né? Esse que é o grande... Tá bom. O Goenge e o Fuburk fundido. Bugados pra caralho. Vão fazer essa técnica. Agora vai fazer o gol. Aí depois disso vai liberar pra poder fazer gol normalmente nesse cara. Porque, meu Deus, ele tava invencível. Tá bom. Agora vamos pra valer. Segundo tempo. Ah, Endo. Qual é? Tá. Eu já... Eu tenho que tomar cuidado com o pessoal aqui. Porque eles são bem fortes. Tá. O Hiroto tem triple dash. Já perdeu todo... Perdeu o Tependa. Foi falta, meu amigo. Pensa num cara mais ferrado que você. Não existe. Ian. Encapuzado. Nepa. Encapuzado. Eu vou usar Death Zone 2 apenas pra upar. Sabe? Vai... Pode ser útil. Mas, sei lá. Vai ser gol. Não vai, não? Caramba. O cara conseguiu esse... Esse ponto. Meu Deus. Tá bom. Tô com cuidado aqui agora. Vamos lá. Quando o Nepa e o Encapuzado se ajudam... Cosmic Blastor. Isso! O primeiro gol é do Encapuzado e do Nepa. E você pensando que essa combinação não seria boa. Você pensando que a combinação mais forte seria com o Pascual. Mas parece que é com o Nepa. Depois a gente vai tentar fazer outro gol usando o Pascual. Mas, por enquanto, vamos relaxar um pouquinho. Vamos recuar aqui na Sazaga. Porque... Ela é perigosa. Ele é perigoso. Beleza. Dá falta um gol pra... A gente pode fazer mais um... Não. Acho que a gente não vai conseguir fazer mais nada, não. Nossa. O Hiroto usando o Senpujim. O Hiroto de óculos usando o Senpujim. Ih, rapaz. Agora estamos ferrados. Tarzan Kick. Olha o nível do chute. Olha o nível do chute. Vamos lá, Tachimukai. Apenas uma defesa. É o que eu te peço. A gente vai ganhar de qualquer jeito. Mas você consegue, vai. É um Tarzan Kick. Um Tarzan Kick, velho. E... Ele defende. Um dos chutes mais fracos do jogo. Mas mesmo assim, defende. Ganhamos da Genesis. Nem acredito. Eu queria ter tentado ao menos fazer um chutinho com o Pascual. Mas... É uma pena. A gente vê que no final o cachorro não era um técnico tão bom assim, né? Ele deu recursos de tudo. Que chute é esse? Que chute é esse, meu amigo? Você pode ver que o Hiroto, ele é um grande amigo dos animais. Ele tenta defender o cachorro. Mesmo o cachorro tendo sido um arrombado. E a gente vê que tem duas cabeças levando o Hiroto. E agora o cachorro tá dialogando com o pessoal pra tentar chegar numa conclusão. Eu poderia ler o que tá sendo escrito aqui. Mas uma velha e... Mas um velho e um cara de terra não acabam levando ele embora. É, conseguimos escapar aqui do esconderijo do Instituto Alien. Mas agora a gente vai ser obrigado a ver um pouco mais de linha de diálogo. Daí sim a gente vai poder voltar pra... Pra... Pra cidade de Nazuma na Escola Realm. E finalmente enfrentar os japonês finais dessa série grandiosa aqui. Eu tô gostando muito de trazer essa série, pessoal. É sério. Num nível que vocês não imaginam. Mas eu vou fechando o episódio por aqui, pessoal. Se vocês gostaram deixa o like, se inscreve no canal. O próximo episódio vai ser o último da série no sentido de história. Porque depois ainda tem uns extras que a gente vai fazer. Mas realmente tá sendo algo mágico fazer essa série, pessoal. Muito obrigado mesmo. Então é isso, pessoal. Valeu, gente. Tchau e fui.